Se a sensação de peso sobre os ombros, cansaço, falta de motivação sem motivo aparente andam frequentes na sua vida, é hora de realizar um bom ritual com sal grosso para purificar e te proteger. Negativas que sondam a sua vida e também que estão sondando a tua casa. Para um ritual de purificação é essencial que você esteja preparado para fazer um ritual, mas você sabe que para fazer esse ritual você precisa estar de roupas com cores claras, mentalizar boas vibrações durante todo o ritual e sempre manter o pensamento positivo. E agora no nosso vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode purificar a sua casa e eu também vou te passar algumas dicas de como que você pode descobrir se na tua casa tem energias negativas. Mas se você está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Cigana Kélida e olha o nosso vídeo de hoje vai trazer dicas muito especiais para você. Se inscreva no nosso canal, é gratuito, clica aqui em inscrever-se, já deixa o seu like também se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer mais dicas e quer que eu traga mais dicas como essas aqui para você. E olha, eu tenho certeza que você vai começar a olhar as energias da sua casa de um jeito completamente diferente. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, coloque aqui nos comentários para mim se você está sentindo alguns desses sinais que eu te passei no comecinho do nosso vídeo. Ou também se você está sentindo alguns desses outros sinais que eu vou te passar no decorrer desse vídeo. E se você quer falar comigo, você quer uma orientação espiritual feita por mim aqui na Casa Maria Madalena, é só você me encaminhar a mensagem, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo ou também aqui na nossa tela. Mas é isso então, como eu estava te falando, você está sentindo um cansaço, um peso nos ombros? Isso é um, quer dizer, esses são um dos primeiros sinais de que existe uma energia intrusa na sua casa. Mas aí muitas pessoas acreditam que para descarregar essa casa, basta que você tenha ali um sal grosso, algumas ervas, algumas coisas. Eu vou dizer para você que não é só isso. Você precisa se preparar mentalmente e também até a sua vestimenta vai contar na hora de você começar a limpar a energia da sua casa. Então se você está sentindo fisicamente esse tipo de sinais, é sinal de que a sua casa precisa sim de um equilíbrio energético. E aí como que você vai fazer? Lembra que eu te falei? Roupas claras, bons pensamentos, boas vibrações. E o que isso significa? Você pode fazer uma oração, até mesmo uma oração para o seu anjo de guarda. Essa é a minha dica de número 1, anota bem. Dica de número 1, fazer uma oração para o seu anjo de guarda. Kélida, qual oração eu posso fazer? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. A segunda opção de oração também é você orar o Salmo 91 enquanto você estiver se preparando. Salmo 91 você encontra muito facilmente na internet, até mesmo no próprio Google mesmo, você consegue encontrar a oração do Salmo 91. E ele também te ajuda a estar combatente e também protegida, protegido para limpar a sua casa. A minha terceira dica é, você pode, depois dessa oração, preparar a sua vestimenta. Não precisa ser uma roupa nova, você não precisa ali comprar uma roupa específica para isso, mas você dê preferência para roupas de cores claras, de tonalidades claras. Por quê? Porque quando você está vestindo uma roupa clara, ou até mesmo uma roupa mais para esse lado de vermelho, mais para esse lado de rosa, ou também para os tons lilases, verdes, azuis, o que você está fazendo? Você está elevando a vibração da sua casa. Porque, gente, a cor é muito importante quando a gente fala de energia. Então, não use cores como cinza, marrom ou preto para fazer toda essa energização da sua casa. As outras tonalidades de roupas estão liberadas, tá? Roupas floridas, se for roupas floridas, se você tiver uma que você gosta na sua casa e que não tenha esse fundo escuro, você também pode usar, tá bom? Coloque uma música de vibração positiva. E uma música de vibração positiva, você pode utilizar uma música ao som de 428 Hz. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados uma música que tem para você poder usar e fazer a sua energização na sua casa. Então, eu vou deixar aqui nos comentários também fixado esse vídeo para você poder utilizar essa música para fazer a energização da sua casa. O que você pode fazer depois que você preparou a sua vestimenta, depois que você rezou, depois que você já está ali com aquela música de boas vibrações tocando, o que você pode fazer para mudar a vibração da sua casa? Você pode preparar um copo com água, um copo americano, tá? Você vai pegar um copo americano, vai colocar até a metade do copo, você vai encher de água. E depois você vai pegar duas colheres de sal grosso, vai colocar dentro desse copo, tá? E vai colocar no cômodo que você acha que tem mais energia carregada. Pode ser na sua sala, pode ser na sua cozinha, não tem importância. Esse copo com água e sal grosso, você vai deixar três dias na sua casa. Se o sal, ele subir, significa que as energias da sua casa, ela não está boa e você precisa descarregar mais fortemente essas energias. Se o copo ficar todo esbranquiçado com o sal, significa que existia uma energia negativa, mais que a espiritualidade, o seu anjo de guarda, o seu mentor, já retirou essa energia negativa. E se nada acontecer com o sal nesse período de três dias, significa que as energias da sua casa estão boas, estão ótimas, tá? Mas aí você fala o seguinte, que ele dá, tá bom, o sal subiu, ele está ali flutuando no copo. O que eu faço? Olha, quando isso acontece, você precisa de uma energização mais forte. E como que você consegue isso? Com defumação. Você vai preparar uma defumação com pó de café, arruda, alecrim, guiné e pão seco, tá? Essa defumação você pode fazer em qualquer dia da semana, tá certo? Pode fazer em qualquer dia da semana. Depois que você juntou todos esses ingredientes, o que que você vai fazer? Você vai deixar um carvão em brasa, mas em brasa mesmo, sabe? Assim, saindo fogo. E você vai colocar ou em um incensário, ou até mesmo em um recipiente que você tem na sua casa, que você pode usar, né? E depois que você já estiver ali com o carvão em brasa, pegue esse preparo que você fez com essas ervas, joga dentro, né? E defume a sua casa de dentro pra fora com as janelas e portas abertas, tá? Isso vai ajudar a tirar as energias mais densas da sua casa. E aí, se de repente você fala pra mim assim, mas Kélida, me ajuda, porque na minha casa tá quebrando coisas, na minha casa, olha, todo mundo fica doente do nada, né? Perdemos emprego, tá todo mundo sem trabalhar, né? Enfim, a gente não consegue fazer nada na nossa casa, é só briga, é só discórdia, ou de repente tem alguém também nos vícios. Aí chega a hora de você fazer o que eu chamo de limpeza espiritual. E aí, pra fazer essa limpeza espiritual da sua casa, é só você encaminhar uma mensagem no WhatsApp, que eu atendo você, você vai saber como você pode fazer pra sua casa e pra sua família, tá certo? Então, se você tá passando já desses limites, de além de sentir coisas negativas no corpo, começa a adoecer com muita facilidade, tá tendo muitas brigas na sua casa, aí chegou a hora de você partir até mesmo para uma limpeza espiritual na sua casa e na sua família, e aí eu posso te ajudar, é só você entrar em contato através do nosso WhatsApp, tá certo? Então, gente, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais vídeos aqui nas laterais, aqui nos cards, pra você assistir. Tá precisando de uma dica? Tá precisando saber um pouco mais sobre a espiritualidade? Então, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, já deixa o seu like, coloca aqui nos comentários qual é o conteúdo que você quer que eu traga pra você, que eu vou te atender com muito carinho, tá certo? Então, é isso, gente. Paz e luz, salve suas forças e a sua grandeza, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!